Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ah Jubei mentira Eu matei ele Ah matei outro Mentira Ah velho me ajuda Me ajuda Me ajuda O cara ta me marcando aqui Tá nessa casa Tá não Tá onde Tá onde Ah matei Mentira Mentira O cara O cara Agora onde ele foi Eu não sei Ah ah oh Tô aqui atilando salto Ah 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 Aca Matei Deixa eu vim Deixa eu vim Volta Você quer vingança? Se levanta Me acertaram Deixa eu vim Deixa eu vim Vem 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 Me ajuda aqui Me ajuda aqui C4 Da trás Ah Eles já eram Inimigo Foi pra ajudar A ó Merda Fui atendido Deixa eu vim Deixa eu vim Inimigo derrubado Caralho Limpamo tudo Nossa eu tô Bafando aqui No estilo de sniper Vem cá Vem cá Ponto de entrega Postos Inimigo chegando na A.O. Inimigo chegando na A.O. Tá tudo ali ó Tudo em cima aí Tô vendo o movimento Paz Até que Não fui tão ruim assim Derrubei Derrubei Preparando explosivos Tô se não vim Fulta Ego C4 Pra trás Tem sim Só tem mensagem da Lorita Aqui Bot da Lorita Virei inscrito Porque achei legal a sua live Valeu mano Valeu, valeu Vou sempre tá fazendo live aqui Porque tipo Eu tô Pupando o computador né Pra mim fazer live de Cyberpunk né Quando lançar Já tá Já até comprei ele Já tá na loja aqui Mas Eu acho que ele vai se lançar em 2077 Porque só ficam adiando esse jogo Tão atirando em mim Tão atirando em mim Tão atirando em mim Eu o dia todo pra ganhar uns Soldado inimigo ao caminho Soldado inimigo ao caminho Eu quero desbloquear aquela sniper Preciso de Açúcar então Fundo inimigo acima Assegurem todo o dinheiro na área Nada pra você Tem um cara ali ó Tem um cara ali ó Tem um cara ali ó Inimigo chegando na A.O. Nossa Anti inimigo acima Tô conectando-se com os servidores Ih mano eu tô travando Vou cair mano Vou cair mano Tá ali ó Contato Indo por aqui Deixa comigo Meu Deus Que tiro Meu Deus do céu Será que tem alguém aqui em cima? Ah tem sim Nossa você foi certinho Meio Ataque aéreo Inimigo chegando na A.O. Inimigo chegando na A.O. Inimigo chegando na A.O. Atenção helicóptero inimigo chegando Agora Derruba ele e assegura o dinheiro Agora Derruba ele e assegura o dinheiro Inimigo chegando na A.O. Inimigo chegando na A.O. É burro né? Mas Oxi tem gente aqui Ali ó tem um cara ali Ó tinha um cara aqui É Pegou essa filha Sim Alvo derrubado Alvo derrubado Alvo derrubado Alvo derrubado Alvo derrubado Soldado inimigo ao caminho Eu não acredito nisso. Você vai estar online. O R.C. está pronto. Não saiba para o seu lado! Online. PIXO! KILL CONFIRMED. KILL CONFIRMED. Keep on them. We're winning this one. Let them in sight. Hunter killer drone deployed. Hunter killer drone on standby. Before you meet online. KILL CONFIRMED. KILL CONFIRMED. KILL CONFIRMED. KILL CONFIRMED. KILL CONFIRMED. Hahahaha Passou o desastre Mentira Soldado inimigo ao caminho Soldado inimigo ao caminho Assegurem todo o dinheiro Vai ver o que acontece Mentira que eu matei o cara Hahahaha Mentira Ah velho Do meu lado Ah o cara passou direto Ah o cara gritando Hostil chegando na área Olho no céu Nossa Encarregado enviar ataque Aqui é construtor 2-0 alto e claro Ataque de dispersão lançado Mano sério que eu mesmo me matei Meu Deus eu tava dentro do bagulho Como? Como? Ainda Nossa Ah velho Pô velho que ameaça que esses caras da 5 tir na gente morre Nossa Nossa velho Nossa velho Ai cê Atira Morreu no último instante Não tio Deixa eu te matar Deixa eu te matar Deixa eu te matar Eu tenho pena desse povo assim ó Ó E com dó dele E com dó E com dó Mentira o cara tá aqui velho Mentira o cara tá aqui velho E eu não vou conseguir chegar aí nem por causa dessa montanha Ah Matei ele Matei ele Eu tô rodeando a montanha velho Uai Pera aí Ah cê tá lá do outro lado Olha pra cima ainda Tem um cara aqui ó Tô vendo o movimento Tô vendo o movimento Cadê o cara? Pontato Derrubei Caraca Mas assim? Mano essa sniper ela explode Derrubei outro Nossa mas assim? Derrubei outro Lá em cima E o B1 Matei Velho Eu preciso fazer missão pra desbloquear ela Tá imenso relaxado Voltando inimigo ao caminho coins Alí Ali ó 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 um cara ali ó Minha direção aqui ó Cadê? 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 Tô vendo o movimento! Ah, sim! Tô com o pé, viu? Tão atirando em mim! Ah, é aqui atrás da gente! Peguei! De boa! De boa! Derrubei outro! Ah! Ó, tem que ficar olhando, velho! Os caras estão descendo aqui! Você não tem mim não? Tenho! Mas eles estão descendo aí de cima! Vem! Eu tô... Tô com oito kills! Tô com cinco! Inimigo chegando na AO! Derrubei outro! Ah, eles estão em cima, ó! Estão em cima! Tô com nove kills! Tem um cara aqui, ó! Aqui, 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 ó! Mata ele! Seguindo! Tá de sniper! Cuidado! Inimigo chegando na AO! Onde, onde? Lá, eu marquei lá! Onde, onde eu marquei lá? Olha aí, ele tá mirando aqui! Calma aí, fica calmo! Eu não tenho sniper, não! Ô, fica! 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 Fica na porta aqui também! Olha aí! Ele tá mirando aqui, doido! Tô tentando derrubar ele! Tô tentando derrubar ele! Outro ataque! Eles já eram! Caramba! Como é que o cara subiu aqui? Tô chegando na AO! Não! Já foi! Já foi! Já foi! Já foi! Ah! Mentira! Mentira! O cara tava subindo aqui, doido! Tô tentando munição! Mano! Eu preciso! Você não tá entendendo! Eu preciso liberar essa sniper! Mano! Agora a gente tá meio fe... Ah não! Aí! Tem um cara aqui! Tem um cara aqui! Subiu! Tá subindo! Dois! Matou? Matou? Só vem! Matou? Aham! Só vem! Então, beleza! Segura aí! Segura aí! Coloca uma Claymore aí, ó! Na frente aí! Coloca na frente! Tô sem! Nossa, velho! Boa! Uma doze! Você tem que vir rápido! Não! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Fica de... Fica de boa! Tem um cara em cima, velho! Capaz dele ficar encassecretado comigo! Inimigo chegando na AO! Tô indo! Tem alguém vindo! Tem alguém! Tem alguém atrás de mim! Preparando Claymore! Beleza! Fica de... Fica de... Guarda aí! Véi! Essa Sniper é muito boa! Ela explode! Tem uma Claymore bem no cara! Tem uma Claymore bem no cara! Me acendei meu! Ué! Por que que não explodiu? Ali! A Claymore ta bem aqui ó! Ataque aéreo, cuidado aí Esse ataque aéreo, mesmo se você é aqui escondido, ele ia te acertar ainda Aham, tem que ficar muito esperto com ele Soldado inimigo ao caminho Tem mais, tem mais Caraca Inimigo chegando na A.O O cara passou direto Nossa Nossa, impiedoso Mano, eu rompi a cerca ali, cê viu Tem um cara atirando em mim Achei Oi, eu achei o cara, só que eu não tô conseguindo atirar nele Olha o cara vindo Outro inimigo Não, não Ficaram Mortos Tem rápido, tem outro Luta contra isso, se levanta Tem outro subindo Não atira em mim Você tem que se levantar, já Nossa, joguei demais Tem outro Me pegou, me pegou, me pegou Aí Ah, quase, véi Nossa Pega C4, pega C4, rápido Olho no céu Helicóptero saindo da A.O Caraca depositada e segura na base Ah não, dois minutos parado Ante inimigo acima Mas eu mato eles Você matou o meu único meio Ele tá bugado Isso é um monstro Arma, deixa eu ver Pra quê? É, eu vou sair daqui Por que que você não falou, véi? Eu falei Eu acho que você tá bugado E eles não tão te vendo, véi Ué, o cara passou por mim E não fez nada Puxa, o cara tá passando aqui por mim Uns 70 vezes, não me vê Ó lá Eu acho que tá bugado mesmo Ah, ele tá aqui De volta Pronto pra luta Aê Morreu Felicidade Não, e um engraçado Foi os caras passando por mim Fazendo nada O cara O cara O que eu quero dizer O cara O cara O que eu quero dizer O cara O cara O cara